Mas eu vou usar pra você o raciocínio lógico, tá? Eu sou o único youtuber que foi e estive dentro dos quatro birôs. Serasa, Boa Vista, Code e SPC Brasil. E se eu colocar os CDLs locais, eu também estive. Em Concórdia, em Chapecó, em Ribeirão Preto, em Guaracuava, entre outras cidades que eu aí estive. E unânime, unânime, o que eu vou falar pra vocês é base a fatos de sistema. E não porque eu quero que seja assim. É porque é o sistema que é assim. Muitas pessoas acabam se perguntando, como eu fiz na enquete aqui, dos colegas perguntarem se tem uma dívida, pago ou não pago essa dívida, né? E aí você viu que sim, devo pagar, eu fiz e devo, 86% respondendo que deve pagar. Não devo pagar porque os bancos são ricos, 9%. E alguém falou que eu não pague, 5%. Então nós estamos dizendo aí que 14% dessas pessoas não vão pagar ou estão preocupados se pagam ou não pagam a dívida, né? Legal. E aí o que acontece? Muitas pessoas, como eu falei em algumas lives, buscam e atiram pra todos os lados. E você sabe muito bem que eu penso de uma forma, e dentro da minha forma que eu penso, eu tento buscar a situação da realidade, do que é, de como que deve ser feito, pra quê? Pra que nós tenhamos vantagem, né? E não desvantagem. E aquelas pessoas que devem, que devem, eu já sei porque eu já escutei direto isso, né? Não paga não porque o banco é rico, não paga não porque o banco tem seguro, né? Não paga porque se você pagar, você terá problemas financeiros lá na frente. Se você pagar, você vai ficar com restrição interna. Se você pagar, o banco vai trazer pra frente a sua dívida atual. Se você pagar, vai mostrar pro mercado que você deve. E aí, nós ficamos com aquele embaraço na cabeça, no nosso cérebro, se nós devemos ou não pagar a dívida que está prescrita, ou caduca, como você pode dizer, ou vai vencer agora, ou está vencida há alguns meses, ou está vencida há alguns anos, o que eu faço? Eu pago ou não pago? Se você for perguntar pra um advogado que tem uma agência, um escritório de assessoria digital, ou assessoria pra poder te ajudar com as dívidas, ele vai dizer pra você não pagar agora. Se você não procurar um advogado, mas procurar uma assessoria de dívidas, eles vão falar pra você não pagar porque eu resolvo o problema. Se você procurar pessoas que são voltadas à inadimplência, a não pagar dívidas, ou seja, eu consumo a dívida, eu ganho dinheiro e não pago em rodo isso até há 5 anos, eles vão te aconselhar pra você não pagar. Mas eu vou usar pra você o raciocínio lógico, tá? Eu sou o único youtuber que foi, estive, dentro dos 4 birôs, Serasa, Boa Vista, Code e SPC Brasil. E se eu colocar os CDLs locais, eu também estive. Em Concórdia, em Chapecó, em Ribeirão Preto, em Guaracuava, entre outras cidades que eu aí estive. E unânime, unânime, o que eu vou falar pra vocês é base a fatos de sistema. E não porque eu quero que seja assim. É porque é o sistema que é assim. Se você tem uma dívida, caduca, prescreveu, passaram-se 5 anos, você não tá nem aí pra essa dívida. Mas, quando você abre o seu aplicativo, aparece uma mensagem, ou alguém dessas companhias estão te ligando pra que você pague a dívida. E aí eles te ameaçam que se você não pagar, vai entrar com uma ação extrajudicial. Não se preocupe que isso é apenas uma ameaça. Não vão fazer mais nada. Já passou os 5 anos, não tem problema mais, certo? No entanto, a dívida, ela existe. Você causou a dívida, você fez a dívida, a dívida existe. Se você é uma pessoa idônea, uma pessoa que sabe o que você fez, logicamente que você vai ficar preocupado, baseado na nossa inteligência humana, que você tem que pagar a dívida. Porque você sabe o que você fez. No entanto, o que eles estão oferecendo pra você pagar a dívida é surreal. Ou seja, a dívida hoje, que eu contraí a 5 mil, eles querem que eu pague 100 mil. Não tem lógica isso. O que você vai fazer? Você vai fazer uma contra-proposta. Como que você vai fazer? Vou falar como eu fiz. Como eu, Leandro, fiz. Alguns anos atrás, quem me segue desde sempre sabe o que eu estou falando, por isso que eu falo que cada live é um complemento de uma outra, eu tinha dívidas até o talo, fui processado, fui protestado, devia pro Itaú 100 mil reais. Eu contraí na época do Itaú, se eu não me engano, 20 mil reais. E o que aconteceu? O Itaú queria me cobrar, na época, 150 mil reais. Eu falei que não. A história, eu estou resumindo, já contei como que foi que aconteceu. E aí eu estou resumindo pra vocês entenderem. E aí o gerente queria me cobrar, o gerente geral na época, muito simpático por sinal, queria que eu pagasse cento e poucos mil reais. De jeito nenhum, nunca. Não tem. E eu sabia que eu fiz. Eu devia 20 mil reais. Só que se passaram três anos da dívida que eu devia, e faltavam mais dois pra acabar o ciclo dos cinco anos. E eu falei pra gerente o seguinte, olha, eu vou pagar, eu tenho ciência que eu fiz, eu não estou fugindo das minhas dívidas, e eu juro pra você, eu garanto pra você, me dá um tempinho que eu vou pagar a dívida. Quando chegou o momento que eu tinha o dinheiro, eu falei pra minha gerente o seguinte, eu tenho 20 mil reais, e eu me comprometo a pagar pra você 20 mil à vista. Eu tinha vendido a empresa, veio o dinheiro nas minhas mãos, eu vendi a empresa por 150 mil, peguei desses 150 mil, paguei todos os funcionários que eu devia, paguei as empresas, e sobrou o dinheiro e eu paguei pra ela 20 mil. Ela falou, Leandro, não pode ser 20 mil e 500? Eu falei, não pode. Não pode porque eu não tenho esses 500. O meu dinheiro tá tudo contado. Se você pegar os 20 mil, eu vou te agradecer de coração, mas mais que isso eu não posso pagar. E assim foi feito. Eu devia 20 mil, três anos depois, eu continuei devendo 20 mil. E perguntei pra ela, se eu pagar os 20 mil, você vai me deixar com restrição interna? Porque eu sei que se tem restrição interna, é porque o gerente coloca. E aí, ela falou assim pra mim, Leandro, pode ficar tranquilo. Eu conheço a sua idoneidade, conheço quem é você, quantas vezes almoçamos aí, tomamos café juntos, não terá restrição nenhuma. No entanto, o que eu vou pedir pra você, é pra você ir movimentando a conta, que em algum momento, eu vou conseguir trazer pra você o crédito de novo. Pronto, paguei, passaram-se um ano e meio, hoje eu tenho todos os cartões do Itaú, eu tenho cartão Elo, eu tenho cartão, desculpa, Latam Pass, Visa Infinity, Mastercard Black Latam, de novo, tá? Eu tenho Signature, cancelei todos os signatores, eu tinha três signatores, cancelei os três, três Signatures, Mastercard Black Latam, Visa Infinity Latam, Visa Infinity Latam Personal IT, Personal IT Infinity Puro, Black Puro, Pão de Açúcar Gold e Plátino. Ou seja, baseado a isso, eu mostrei pra vocês que não fiquei com restrição interna. Pago ou não pago a dívida? Então, neste caso, que não caducou, é interessante que você paga por quê? Quando você paga uma dívida que não está caduca, não prescreveu, você traz a dívida de volta, foi isso que aconteceu, a dívida volta, no relatório CISBACEN, o SCR que vocês conhecem, vai aparecer como dívida traída de volta, como inicial. Aí vai estar lá, inicial, 60 dias, 90, e vai avançando. A dívida que estava vencida, perdida, ela volta, ela entra no início de novo, e mostra que você pagou a dívida. Para o banco, ele vai enxergar que você pagou atrasado, porque o banco sabe que você fez. No relatório meu, tinha um X, mostrando que eu trouxe problema para o banco. Passaram-se alguns anos, esse X desapareceu, sumiu o asterisco, sumiu o X. Isso naturalmente, e você terá essa informação no seu relatório. Se você pagou a dívida, e aparece para você um X, isso mostra que você causou problemas. Ou seja, o banco vai saber que você teve problemas. Se você pagar ou não pagar, a dívida vai ficar, e o banco sabe. É só ele puxar o relatório dos últimos anos que ele quiser. Segundo a Serasa, quando eu estive lá dentro, eles têm sistema para mostrar para o banco, os seus últimos 15 anos, se eles quiserem. Então não adianta a gente querer fugir de um, porque o outro pega. Tenho dívida, caduca. Eu pago ou não a dívida? Paga. Dívida caduca é mais fácil ainda. Por quê? Você pode dar o poder de persuadir. Você negocia. É você que vai colocar o valor que você pode pagar. E não o banco. Passaram-se 5 anos, você tem o quê? Você tem uma dívida que prescreveu. Só que a dívida que está prescrita, ela teoricamente, não sei se vocês sabem, eu acho que vocês não sabem, porque vocês trabalharam com isso, mas os bancos, quando passa a dívida de 6 meses, começa assim, 30, 60, 90, 120, 150, 180 dias, quando chega nos 180 dias, o banco já enxergou você como dívida perdida. E aí começa a te dar aquela série de descontos para vocês. Quando a dívida passou de 5 anos, meus amigos, o poder de barganha nas suas mãos. É você que decide o que vai acontecer com essa dívida. Pagar ou não pagar. E eu, Leandro, eu, Leandro, aconselho que você pague. Por quê? Se você pagar essa dívida, que está caduca, que aparece lá no sistema como dívida, o X, o asterisco, que mostra que você causou prejuízo, você trazendo essa dívida de volta, e pagando ela, passa-se alguns meses, o sistema entende que você pagou uma dívida atrasada, mas pagou. E aí, dali em diante, você começa a fazer o quê? Movimentar a conta, pagar em dia, honrar os seus pagamentos. O sistema entende você de outra forma. Não sei se você já viu, algumas pessoas, que tinha dívida de 5 anos, não pagou, o score subiu, e aí ele falou assim, eu pago ou não pago? Pago. Quando ele pagou, a dívida veio, o score deu uma caidinha, depois o score dele subiu, ficou verde, não sai mais do verde. Por quê? Ele mostrou para o mercado, para o sistema, que ele é uma outra pessoa. Que aquilo no passado que aconteceu, hoje não é mais assim. A minha vida financeira hoje, é diferente. Mudou. Está aí para vocês as provas. Se eu tivesse que escutar aquelas pessoas que falavam não paga, que banco é rico, hoje eu não teria cartões de metal, cartões black, os maiores cartões do mundo, eu estou conseguindo, eu estou buscando agora o TPC de metal americano, um dos maiores cartões do mundo, eu estou buscando o Advantage do City Gold, um dos maiores cartões de viagens, eu estou buscando cartões dos Estados Unidos, que são um dos melhores do mundo, por que eu estou buscando? Porque o meu score, quando o Serasa mostra, ele mostra que eu sou uma pessoa idônea. Vocês viram que eu falei para vocês que os americanos vão te dar o visto, a autorização, para você entrar no Global Entry? Você tem que provar que você é idôneo, que você é uma pessoa honesta. E eles vão levantar. Se eles perceberem isso e te deram a autorização, você vai fazer parte do Global Entry. A mesma coisa é a sua idoneidade. Quando você paga uma dívida, você mostra que você é uma pessoa idônea, que você causou a dívida. Eu causei a dívida. Eu tenho ciência disso. Mas eu sou uma pessoa honesta. Eu nunca fui uma pessoa desonesta, bandido. Isso eu não fui. Aconteceu, como muitos brasileiros tiveram um problema financeiro na sua vida. Eu, em 2013, 2014, sofri as consequências do governo na época. Então o governo liberou o crédito para todo mundo. Eu fui um deles. entrei na maré do crédito fácil e não consegui pagar. E aí aconteceu o quê? Paguei, exemplos, 30 parcelas, 40 parcelas e não aguentei mais. Não aguentei mais. Fui para o SPC, fui processado, fui protestado e consegui dar a volta por cima. Então se você tem dívidas e você consegue mostrar para o mercado que você é uma outra pessoa, você pode ter certeza. Se você deve R$10 mil e você oferece R$500 para o banco, o banco sabe que aqueles R$500 que você pagou, você é uma pessoa que está mudando o seu comportamento. Então não tem problema que você pagou com 99% de desconto. Eu paguei. Eu paguei com 100% de desconto. A dívida era R$20. Eu paguei R$20. Eles queriam cobrar R$150. Eu isentei todos os juros e paguei R$20. Ou seja, eu paguei com 100% de desconto. Eu fiquei com restrição? Não. Devia na caixa econômica R$250 mil. Fala com o Zenio. O Zenio é prova. Eu vou contar uma para vocês, vocês não sabem. Eu vou contar uma para vocês, vocês vão cair duro junto comigo. Vocês lembram quando eu encontrei a Suane? A Suane e o Zenio? A Suane... Eu falei, Suane, eu tive um problema na caixa e eu acho que eu não tenho mais crédito na caixa. A Suane falou assim para mim. Ai, deixa comigo. Puxou lá e não saía cartão para mim. Todo mundo que eu indicava, pegava cartão na caixa. E eu ficava para trás. Quando a Suane me mostrou a tela que foi aprovada um limite para mim, eu falei, eeeh, só que o cartão não vinha. Aí eu comecei a falar com meus botões, com meus colegas de parceiros, né? Eu falei, olha, a caixa pegou o que eu devia para eles. Eu tenho restrição e eles não vão liberar. O Zenio nunca me contou isso, nem a Suane. Aí um dia eu fui para Recife, chegando lá em Recife, o Zenio, particularmente comigo, falou, sabe por que ele não saía? Porque você tinha um problema com a caixa. Só que como você pagou 100% a dívida, eu paguei com desconto. Eu paguei com desconto 100%. Como eu paguei 100% a dívida, a caixa me deu de novo, tirou a restrição e me liberou crédito. Ou seja, hoje eu tenho o melhor cartão da caixa, o Elo Diners Club. Eu não pago anuidade, que eu peguei na promoção e isenção. Tenho adicionais, não pago anuidade. Então, gente, você quer mais prova que isso? O Zenio é uma pessoa de honra, um gerente de uma agência da caixa. Estou falando para vocês, pode falar com ele de mim, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso para vocês. Pode falar, Zenio, o Leandro devia na caixa, ele vai falar para vocês. Se ele puder quebrar o sigilo bancário, ele vai falar. Mas eu já estou autorizando, pode falar. Porque eu estou quebrando o sigilo bancário, eu estou falando de mim. Que eu devia para a caixa. Meus amigos, se você quer ter crédito de novo, voltar a ter... Gente, eu tenho hoje na caixa crédito de quase 2 milhões. A caixa voltou a confiar em mim. Então, se eu fosse usar a metodologia dessas carniças que existem por aí, que fala para não pagar a dívida, eu estaria na mesma onda que eles. Mas eles falam da boca para fora, eles não sabem. Porque eles nunca tiveram dentro dos birôs de crédito. E aí Se inscreva no canal.